As filhas do professor Francisco Jonas Lopes nasceram prematuras e terão que ficar em observação na maternidade do Hospital Geral Dr. César Caos, no centro de Fortaleza, até receber a alta. Por residir no município de Pacajus, Francisco aproveitou o tempo no hospital para fazer logo a certidão de nascimento das gêmeas. A gente ia procurar um cartório no município onde a gente mora e ficaria mais difícil. A gente tinha que se deslocar de casa e tudo mais. A gente já está aqui e já fica mais fácil. O serviço de emissão da certidão de nascimento no hospital é ofertado aos pacientes da unidade desde 2008 e tem tido adesão satisfatória por parte das famílias da criança, sendo assim efetivado um dos muitos direitos delas, que é o direito à cidadania. Quando a mãe sai de alta como bebê, ela não precisa mais se deslocar para uma unidade de cartório, se expondo aos riscos de uma pandemia que a gente ainda está vivenciando e dar toda a atenção ao bebê naquele momento. Direito à cidadania que é garantido a toda criança logo após o seu nascimento. Direito de receber um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser um cidadão de um país. Para fazer a certidão de nascimento da criança, é preciso que o pai ou a mãe estejam munidos com a declaração de nascido vivo, que é esse documento aqui. É o primeiro que a criança recebe logo após o seu nascimento na maternidade. Mas, apesar de ter validade em todo o território nacional, ele não substitui o registro de nascimento. Além da declaração de nascido vivo, os responsáveis pela criança também precisam de outros documentos para fazer a certidão. RG e CPF do pai e da mãe. Caso a mãe venha registrar só o RG, o CPF dela e o comprovante de endereço, que precisa no ato que for gerar o CPF da criança, o CEP da rua.